Queridos amigos, amantes da música, vocês já visitaram o site do Franklin Mano? Façam isso, porque o Franklin é um grande incentivador da nossa música brasileira e está sempre publicando as novidades de todos nós músicos. Eu sou o Jacques Morellenbaum e tenho o grande prazer de participar também do site do Franklin Mano e queria aproveitar esse ensejo para convidar vocês a seguirem as minhas redes sociais no Facebook com o meu próprio nome. Meu Morellenbaum tem o N antes do B, contrariando as regras do português e o meu Jacques é sem ser, numa tentativa de meus pais de abrasileirarem o meu nome. Estarei lançando de hoje para amanhã, às zero horas, um minuto do dia 18 de fevereiro, o single de meu novo trabalho, chamado Casa Branca Brincadeira. Vejam no meu site, no Instagram, na bio, tem um link para vocês darem o pré-save, se quiserem. E daqui a pouquinho vai sair o link para vocês darem o pré-save no álbum todo, que se chama Flor do Milênio e vai ser lançado pelo selo Sesc no início de março. Um grande abraço para vocês, muito obrigado, Franklin Mano, por todo o apoio e viva a música brasileira! Obrigado, Franklin Mano, por todo o apoio e viva a música brasileira!